Padre Alcino, que avaliação podemos fazer desta Romaria? Bem, esta Romaria, nós estamos já no terceiro dia. Sem dúvida nenhuma, a presença dos fiéis, dos peregrinos, dos tormeiros, dos devotos de Nossa Senhora de Caravaggio, é um marco que vai se confirmando a cada ano que passa. Eu tenho certeza que a grande maioria destes que vêm aqui, no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, por ocasião desta Romaria, eles vêm com esse espírito de fé, para pedir e para agradecer. Eu estava lendo no jornal há pouco também que as coisas vão mudando, o jeito de externar a devoção para com Nossa Senhora de Caravaggio vai mudando também. É um jeito de dizer que a fé está sendo muito mais esclarecida, no sentido de que Nossa Senhora é o meio que nos faz chegar a Cristo Jesus, é o caminho mais curto para chegar a Cristo Jesus. Por isso, o que posso avaliar desta Romaria que estamos vivendo atualmente, realmente é um sinal que nos ajuda a refletir, a pensar no mundo em que nós vivemos, esse mundo que está cheio de interrogações, cheio de dificuldades. Nós encontramos muitas pessoas desanimadas por este mundo santo de Deus. E quando nós procuramos despertar a fé no coração das pessoas, no sentido de buscar o além, aquele que está acima de nós, por meio de Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma nós vamos também percebendo que estamos no caminho certo. Por isso, essa Romaria, a centésima, trigésima Romaria, esse santuário, acredito eu, no fim desta tarde, que nós poderíamos dizer, ela ultrapassou todas as expectativas no sentido da presença de fiéis, de peregrinos, de romeiros. Acompanhando as pessoas que vêm a pé, principalmente de Caxias do Sul, que enfrentam uma estrada de chão, com barro, com cascalho, percebe-se, ao mesmo tempo, alegria no rosto por estarem vindo à Caravajo. Esta felicidade é por virem ao encontro da mãe, da padroeira? Sem dúvida, sem dúvida, porque a grande maioria dos peregrinos, caminhantes, vem de Caxias do Sul, enfrentando também um caminho um pouco dificultoso, caminho de chão, cascalho, enfim, toda essa realidade é diversa. Mas, quando as pessoas chegam aqui cansadas, extenuadas, se sentem agradecidas a Deus por terem feito essa caminhada. E eu, pessoalmente, aconselho que quando as pessoas não estão bem preparadas, não têm o preparo físico, não têm o costume de caminhar, que realmente não façam uma promessa desse tipo, para que não possa prejudicar a sua saúde. Deus não quer que ninguém fique doente, se machuque, por causa de uma arrumaria ou de uma promessa que alguém faz. Portanto, a promessa deve ser feita, deve ser cumprida, mas de acordo com a possibilidade que cada um tem de realizar essa promessa. Portanto, promessa de caminhada longa, a pessoa tem que estar preparada para enfrentar os desafios dessa caminhada. Principalmente quando chega aqui no morro, aqui que são 1.800 metros, a caminhada se torna um pouco dificultosa, porque até então, praticamente, vinha descendo, descendo, chega aqui pegando um morro desse, então, se encontra realmente um cassarço maior. Por isso, todos, mesmo ano que vem, procurem fazer as suas promessas, é verdade. Mas procurem fazê-la, de acordo com as possibilidades também de concretizá-la. Olha, Alcindo, 130 anos, uma devoção que começou com os agricultores, precisando da chuva, e nós vivemos agora, 130 anos depois, em algumas regiões do Estado, uma seca já de alguns meses, pouca chuva. Seria o momento de, novamente, as preces se voltarem também para atender essas necessidades? Mas seria o momento de voltarmos a pedir chuva, ou é o momento de pedir mais respeito à natureza? Eu creio que as duas realidades. Todos nós precisamos ter consciência que a nossa prece, o nosso louvor, o nosso agradecimento deve fazer parte da nossa vida. Mas nós precisamos olhar também que a natureza, ela precisa de respeito. Às vezes, nós, seres humanos, depredamos a natureza, ou fazemos com que este ecossistema, ele seja realmente desviado da realidade global e do sistema como Deus o criou. Por isso, também, nós precisamos ter presente essa consciência. Claro, nós devemos rezar, pedir a Deus que nos mande a chuva tão necessária. Os meios de comunicação sempre nos alertam, a seca, principalmente lá, mais no centro do Estado, pessoas que não têm quase água para lavar, para consumir, principalmente para os animais. Então, é necessário também que a nossa prece se leve a Deus, juntamente com tudo aquilo que podemos fazer para que realmente tenhamos a graça de uma chuva abundante para a nossa região, para que todos os agricultores, todas as pessoas, possam bem dizer adeus pela água, que é sinal de vida e a própria vida. Sem água não é possível viver. Padre Alcino, para encerrar, o tema da Rua Maria deste ano é a paz, que é também o tema da campanha da fraternidade. É o momento, realmente, de rezarmos e pedirmos paz na família, no trabalho, na sociedade? Realmente, nós vamos semeando a paz e vamos também colhendo a segurança. Esta realmente é o sentido deste slogan, deste sentido da Rua Maria. À medida que nós vamos semeando a paz, a alegria, o bem-querer entre as pessoas, também vamos cultivando dentro do nosso coração essa segurança. Segurança que deve estar presente na vida pessoal, segurança que nós devemos ter também na família, segurança que devemos ter na sociedade. Tudo isso vai sendo construído aos poucos pelo envolvimento das pessoas, tomando consciência de que realmente todos que vivem neste planeta têm o dever de fazer com que o planeta seja um lugar de viver em paz, viver em alegria. Cada um dê a sua contribuição para que realmente o mundo possa ser um mundo onde todos possam sentir alegria de viver, partilhar a sua vida, prestar os seus serviços, para que todos realmente tenham um lugar bom para viver. Obrigado, senhor. Cumprimentando o senhor, cumprimentamos a todos que fizeram o sucesso desta Rua Maria. Parabéns. Eu agradeço a oportunidade de me dirigir aos telespectadores e que Deus nosso senhor nos ajude também a refletir, a pensar sobre todo esse tema que esta Rua Maria nos apresenta no sentido de buscarmos semear essa paz para acolhermos a segurança em todos os momentos da nossa vida. Obrigado. Obrigado, padre Alcindo. E o cotidiano continua.